Eu sempre achei a televisão antiga, aquela de tubo, uma incrível maravilha da engenharia elétrica. Aquele aparelho foi, sem dúvida, uma importante aplicação da força magnética que atua sobre cargas elétricas em movimento. A imagem, que aparece ali na tela, é o resultado da emissão de vários feixes de elétrons, os quais são acelerados através de uma tensão de milhares de volts. E ao atingir a tela, os elétrons produzirão uma mancha luminosa em cada ponto que eles atingem, reproduzindo assim uma imagem recebida em forma de eletricidade, captada por uma câmera a centenas ou milhares de quilômetros dali. E foi assim por mais de 50 anos, até ser substituída pelo modelo LED RGB, que também é uma aplicação incrível da engenharia elétrica. Ainda assim, até pouco tempo, as TVs eram dispositivos simples, cujo objetivo era reproduzir sons e imagens captadas de algum aparelho externo ou de alguma transmissão. Mas com a evolução da internet e a popularização dos serviços de streaming, os fabricantes entenderam que as TVs podiam fazer muito mais em relação à conveniência, conforto e entretenimento. Ela poderia ser responsiva, interativa. E, é claro, coletar o resultado desta interação, e a partir desses dados coletados, passar a entender um pouco mais o que o usuário faz ali na TV. Tudo o que ele procura, com o que ele interage, e com base na coleta e análise dos dados desta interação entre cliente e produto, seria possível trazer mais conforto e conveniência aos seus clientes. E a regra básica do verdadeiro capitalismo é clientes satisfeitos, negócios rentáveis. Mas pra que ficar com todos esses dados só pra si? Por que não comercializar tudo isso com terceiros? E, é claro, isso não seria nenhum crime. Não haveria problema algum, desde que os usuários saibam e concordem com isso. E, será que eles sabem? E, se eles não sabem, como eles podem concordar com isso? E como esses dados são coletados? E quem seriam esses terceiros? Podem ser outras empresas de tecnologia? Ou poderiam ser governos? Será que toda essa informação, massiva, acumulada ao longo do tempo, é armazenada de forma segura? Ou, sendo mais direto aqui, A Smart TV pode ser mais um dispositivo de vigilância e monitoramento em massa? Essas são as minhas provocações pra você, no vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao CyberDeath. Eu sou o Anderson, e aqui você aprende de forma consciente a retomar o controle da sua privacidade, por mais difícil que possa parecer. Hoje, a sua TV sabe mais sobre você do que você possa imaginar. As chamadas TVs inteligentes, ou Smart TVs, já dominam o mercado de entretenimento doméstico há alguns anos. Elas chegaram ao Brasil, ali por volta de 2011, e a mudança fundamental não foi apenas a capacidade de acessar a internet, mas também com o sistema e uma interface embarcada, com a capacidade incorporada de reproduzir aplicações com destaque para serviços de streaming, como a Netflix, por exemplo, considerada por muitos uma obrigação para qualquer dispositivo moderno. Contudo, quando se trata de dispositivos que conectam o usuário ao mundo, e vem com uma série de recursos e equipado com sensores, microfones e câmeras embutidas, uma tecnologia de monitoramento nos bastidores é algo inevitável. Então, você se vê, mais uma vez, pagando por aquilo que vai analisar o seu comportamento e vigiá-lo. Ah, você não sabe? As Smart TVs têm uma péssima reputação quando se trata de invadir a privacidade de seus proprietários, e o problema é particularmente pior, pois esses aparelhos sequer entregam algo que, de alguma forma, justificasse coletar tantos dados do proprietário. Eu aposto que a única coisa extraordinária que você faz com a sua Smart TV é ligá-la na tomada, abrir o aplicativo de serviço de streaming e assistir suas séries favoritas. Não, claro, dá para fazer isso aqui também. Comando de voz. Filmes. Mas independente do que você faça com a sua Smart TV, talvez você devesse saber quais dados são coletados e como eles são usados. Em 2014, o Salon.com, um editorial americano, destacou o fato de que alguns manuais de Smart TV continham linguagem alertando os clientes sobre a discussão de informações confidenciais em frente aos seus televisores. Ou seja, alguém nos bastidores estava ouvindo tudo. Os microfones incorporados nas Smart TVs da Samsung, como relatado mais tarde, em 2015, provavelmente estavam enviando comando de voz a terceiros para converter a fala em texto e, posteriormente, serem analisados para fins comerciais. O que não sabíamos nessa época, mas que agora sabemos, é que sistemas de texto para voz, como usados pelo Facebook, Amazon, Google e Apple com seus assistentes pessoais, por anos se baseavam em humanos reais, linguistas ou funcionários em geral, ouvindo e analisando os comandos de voz dos clientes de uma forma totalmente intrusiva e indiscriminada, uma prática que se segue até hoje e, inclusive, é admitida por algumas big techs no limbo interminável dos seus termos de privacidade. Oké, Google, mag ik mijn vrouw slaan? Portnep. Dus draai niet rond de pot, zeg gewoon ja of nee. En dat Google ook gesprekken opneemt die niet voor hen bedoeld zijn. Ruma, niet met mij. Nee, niet lang. Ja, dat is onwaarschijnlijk, want wat zijn de gevolgen ervan? Wie gaat dat nog allemaal loren? Wat gaat Google daar verder mee doen? Dat is een insecticide. O link para essa reportage completa estou deixando aqui na descrição. E isso é apenas o topo do iceberg que afunda a privacidade. Em 2019, o próprio FBI alertou que, abre aspas, além do risco de que os fabricantes dessas smart TVs e os desenvolvedores de aplicativos poderem ouvir e assistir tudo o que você faz, esses televisores também podem ser uma porta de entrada para hackers entrarem em sua casa. Fecha aspas. O fato inegável é que todo dispositivo conectado à internet, em especial aqueles cujo sistema não foi pensado na segurança e privacidade do usuário, sempre será alvo de hackers. Na pior das hipóteses, eles podem invadir sua smart TV, ligar a câmera e ou o microfone e silenciosamente observá-lo. Você tem aí uma smart TV no seu quarto? Pratica atividades íntimas em frente à TV? Acho que não é uma boa ideia. E mesmo que você tape a câmera da sua smart TV, o que é algo bem simples e não requer nenhum conhecimento específico e consiga desativar os microfones, não é o suficiente para proteger a sua privacidade na sua casa. Porque os modelos de smart TV mais recentes vêm pré-carregados com o ACR, um acrônimo para Automatic Content Recognition, ou, para o português, Software de Reconhecimento Automático de Conteúdo. Se você não ouviu esse termo antes, não se sinta mal. Até porque não é do interesse dos fabricantes explicarem para os seus potenciais clientes que eles levarão sua smart TV para casa junto com o spyware. E isso é definitivamente parte do problema. Então, o que é o ACR? Basta darmos uma olhada na política de privacidade da Samsung que ela nos dá uma pista. Abre aspas. Para fornecer experiências personalizadas de smart TV, alguns de nossos recursos e serviços contarão com seu histórico de visualização de TV e informações de uso de smart TV. E, em seguida, eles completam seu histórico de visualização de TV, incluindo informações sobre as redes, canais, sites visitados e programas vistos em sua smart TV e o tempo gasto para vê-los, podemos usar o Reconhecimento Automático de Conteúdo, o ACR, e outras tecnologias para capturar essas informações. Explica a política com data de 1º de julho deste ano, de 2021. Em outras palavras, imagine dezenas de empresas anunciantes em pé sobre você sempre que você liga sua TV, gravando em detalhes tudo o que você assiste e por quanto tempo você assiste, e então enviando e possivelmente vendendo seus hábitos pessoais para terceiros que você nem faz ideia, mas que agora possuem seu endereço de IP, que pode ser facilmente associado à sua identidade e ao seu endereço físico real, vinculados aos seus hábitos e gostos. A política de privacidade da LG diz algo parecido. Basta buscar por acordo de usuário e em configurações gerais no seu televisor ou escondido em algum menu, eles deixam claro que tanto os dados de voz quanto a interação com o controle remoto, como dar pausa ou dar play, padrão de rolagem e visualização de conteúdo, são coletados e compartilhados com terceiros ao redor do mundo. Já a política de privacidade da fabricante americana Visio, deixa claro que seus dados provavelmente não ficarão apenas com a Visio. Abre aspas. Quando a coleta de ACR estiver ligada, poderemos compartilhar dados de visualização com parceiros, incluindo empresas de análise, empresas de mídia e anunciantes. A visualização de dados às vezes é aprimorada com dados demográficos e dados sobre ações digitais, por exemplo, compras digitais e outros comportamentos do consumidor tomados por dispositivos associados ao endereço de IP que coletamos. Fecha aspas. E quando você pensa sobre o que as empresas podem ser capazes de inferir a partir dos seus hábitos de visualização, as suas crenças, crenças religiosas e políticas, o seu nível de renda, o seu estado civil, sua propensão para tipos específicos de conteúdo sensível ou por... ...fia, fica ainda mais assustador. Não sei você, mas isso, para mim, é bastante bizarro. Qual será o próximo passo? Ler pensamentos? Amo você. Felizmente, há uma solução que não envolve jogar a sua TV pela janela. Quando se trata de desligar o ACR na sua Smart TV, há a maneira mais fácil e mais difícil de se fazer. A maneira mais fácil é desconectar sua televisão permanentemente da internet. Tá, isso não é uma opção para quem usa a TV para streaming e tem como prioridade o seu bem-estar e conforto. Então, isso aqui não é para você. Mas para quem não usa serviços de streaming integrados e só usa a TV mesmo como uma tela extra para o seu desktop ou laptop, pode usar um cabo HDMI toda vez que querer transmitir algo. Então, desconectar a sua TV da internet faz total sentido. Basta usar a sua Smart TV como monitor e, para isso, ela não precisa se conectar à internet. Você pode, inclusive, baixar filmes ou séries do catálogo da Netflix pelo aplicativo na versão desktop e assistir offline projetando o conteúdo na tela da sua TV. Ou pode usar a versão mobile e espelhar a tela do seu smartphone para a sua Smart TV pelo Wi-Fi Direct usando a própria antena do dispositivo como roteador, desprezando, assim, qualquer conexão com a internet. Alguns fabricantes costumam incorporar essa função de forma nativa. Eu sei, nada disso é confortável. Privacidade, na maioria das vezes, envolve abrir mão de algum conforto e aqui não seria diferente se você dá mais importância à conveniência do que à sua privacidade conectar à sua TV. A internet pode ser inegociável. Felizmente, muitas Smart TVs agora oferecem a opção de desativar o ACR. Geralmente, o ACR vem como opção opt-out, ou seja, você pode optar por sair desativando esta opção. Porém, saiba que se o sistema da sua TV não for open source, não há garantia alguma de que isso será desativado, mas pelo menos é uma opção. E, frustrantemente, isso muitas vezes é enterrado profundamente dentro das configurações da sua Smart TV, tornando-se um desafio localizá-la e, uma vez encontrada, entender aquilo ali. E, é claro, cada fabricante esconde esta opção em um lugar diferente. Vamos pegar, por exemplo, a LG. Quase todas as Smart TVs da LG usam a plataforma WebOS da própria empresa. Controlar a coleta de dados pode variar um pouco dos modelos mais antigos, ali por volta de 2015, aos modelos mais atuais, de 2020 a 2021, mas é só ter um pouco de paciência e procurar. Para isso, você pode usar o botão de configurações no controle remoto ou procurar pela função no menu e, em seguida, rolar para baixo para configurações adicionais e, em seguida, geral. Se o seu modelo for mais recente, você verá várias entradas, incluindo o Live Plus, que é a tecnologia ACR da LG. Você pode alterar isso ou clicar nele para obter uma explicação mais detalhada do que ele faz e o que acontece quando você ligá-lo. A LG diz que o Live Plus é necessário se você quiser acessar certos serviços interativos, mas eu sinceramente acredito que você não perderá nada desligando ele. Em anúncios, você encontrará um switch de alternância para não vender minhas informações pessoais, que, em teoria, impede que seus dados pessoais sejam vendidos a terceiros. Já nos modelos mais antigos, basta rolar para baixo e clicar na opção Sobre esta TV. Em seguida, role para baixo mais uma vez e agora clique em Acordo de Usuário. Abrirá esta tela, então basta você desmarcar todas as caixas, exceto Termos de Uso e Política de Privacidade. Ou seja, você vai desmarcar as caixas, Informações sobre Visualização, Informações sobre a Voz e Publicidade Personalizada. Se você desmarcar tudo, não conseguirá acessar os serviços de streaming. Se você tem um modelo de outro fabricante, como Samsung, Sony, Philips, eu recomendo este guia do Consumer Reports. Lá você encontra um passo a passo ilustrado para desativar o ACR em várias marcas. Outra coisa que eu recomendo é isolar a Smart TV da sua rede Wi-Fi, porque dessa forma, se a sua TV for comprometida, o atacante não verá outros dispositivos na rede para poder atacá-los. Para isso, você pode usar um outro modem dedicado apenas à Smart TV. Isso também evitará que a TV seja descoberta por um atacante que penetrar a sua rede Wi-Fi. É o famoso conceito conhecido como compartimentalização, que eu sempre vivo comentando aqui no canal. Agora, para você que está prestes a escolher uma nova Smart TV, aqui vai algumas dicas. Leia as políticas de privacidade e coleta de dados relacionado à TV. Você encontra isso no site do fabricante ou pode simplesmente ir até uma loja física e pedir para o vendedor mostrar as configurações da TV. evite Smart TVs muito baratas. Não só pela possibilidade disso ser um golpe ou de qualidade ruim, mas o fato dos fabricantes tentarem compensar isso de alguma forma. E de que forma? Lógico, coletando massivamente seus atos e gostos e vendendo para aquele que pagar mais. Eu não sei você, mas eu prefiro pagar muito mais caro na TV e não ter nada disso coletado. Agora, se você só precisa de uma tela grande, então prefira monitores ou mesmo projetores. Um bom conjunto projetor e um fundo branco, liso, que pode ser uma parede, reproduz imagens incríveis a um custo muito, muito barato comparado à Smart TV. E por fim, a depender do seu modelo de ameaça, talvez seja melhor adquirir uma Smart TV de um fabricante com um sistema próprio do que um fabricante que usa uma solução de uma Big Tech, como por exemplo o Chromecast da Google ou o Amazon Fire TV da Amazon. Porque se alguns dados sobre seu comportamento forem coletados que seja por uma única empresa, cujo negócio seja lucrar vendendo TVs em vez de lucrar com dados de usuários. Faça escolhas sábias e a sua decisão interferirá no mercado. Quando as pessoas passarem a comprar monitores e projetores, os fabricantes de Smart TV não terão outra saída a não ser comercializar TVs que não contêm spywares. E se você chegou até aqui, eu acredito que esse vídeo tenha sido útil para você. Então, considere-se se inscrever neste canal e ativar as notificações e clicando em gostei logo abaixo, você vai dizer ao Google que este conteúdo é relevante para você. E com isso, há uma chance maior dele continuar recomendando aqui os nossos vídeos para você. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo. Até lá.